Novena do Precisíssimo Sangue Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ORAÇÕES INICIAIS Oração do Espírito Santo Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orações ao Precisíssimo Sangue Pai Eterno, nós vos oferecemos o Sangue Preciosíssimo de Jesus Cristo em desconto dos meus pecados, pelas benditas almas do purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja. Amém. Invocações Nossa Senhora do Precisíssimo Sangue Rúgai por nós São Gaspar Rúgai por nós São Francisco Xavier Rúgai por nós Santa Maria de Matias Rúgai por nós Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Nono dia da novena Sangue da Nova e Eterna Aliança Sangue Eucarístico Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, que é para vós Fazer isto em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto sempre que o beberdes em memória de mim Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberdes deste cálice anunciais a morte do Senhor até que Ele venha Oremos Pai Eterno Nós vos oferecemos o preciosíssimo sangue de Jesus derramado na cruz e renovado diariamente no altar Vós fizeste do vosso Filho o pontifício da nova e eterna aliança pela unção do Espírito Santo e determinaste que na igreja só existisse o seu sacerdócio Concedei a quantos forem chamados a administrar os serviços divinos A graça de serem fiéis no cumprimento do ministério recebido Por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai do Céu que sois Deus Tendo piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus Tendo piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tendo piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tendo piedade de nós Sangue de Cristo Sangue do Filho Unigénito do Eterno Pai Salvai-nos Sangue de Cristo Sangue do Verbo de Deus Encarnado Salvai-nos Sangue de Cristo Sangue do Novo e Eterno Testamento Salvai-nos Sangue de Cristo Correndo pela terra na agonia Salvai-nos Sangue de Cristo Manando abundante na fragilação Salvai-nos Sangue de Cristo Godejando na coroação dos espinhos Salvai-nos Sangue de Cristo Derramado na cruz Salvai-nos Sangue de Cristo Preço da nossa salvação Salvai-nos Sangue de Cristo Sem o qual não pode haver redenção Salvai-nos Sangue de Cristo Sangue de Cristo Que apagais a sede das almas Salvai-nos Sangue de Cristo Força dos tentados Salvai-nos Sangue de Cristo Alívio dos que trabalham Salvai-nos Sangue de Cristo Consolação dos que choram Salvai-nos Sangue de Cristo Esperança dos penitentes Salve-nos Salvai-nos Sangue de Cristo Conforto dos moribundos Salvai-nos Salvai-nos Sangue de Cristo Paz e doçura dos corações Salvai-nos Sangue de Cristo Penhor da vida eterna Salvai-nos Sangue de Cristo Que libertais as almas do purgatório Salvai-nos Sangue de Cristo Digno de toda a honra e glória Salvai-nos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Senhor Remiste-nos Senhor Com o vosso sangue E fizeste de nós Um reino para o nosso Deus Oremos Todo-Poderoso e Eterno Deus Que constituístes o vosso Filho Unigénito Redentor do mundo E quisestes ser aplacado Com o seu sangue Concedei-nos a graça De venerar O preço da nossa salvação E de encontrar Na virtude que ele contém Defesa contra os malos Da vida presente De tal modo que eternamente Gozemos dos seus frutos no céu Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Consagração Ao preciosíssimo sangue de Jesus Na consciência do meu nada E da vossa grandeza Misericordioso Salvador Me prosto aos vossos pés E vos dou graças Pelos inúmeros favores Que me haveis concedido A mim Em grata criatura Em especial Teres-me livrado Por intermédio Do vosso preciosíssimo sangue Da maléfica tirania de Satanás Em presença de Maria Minha boa mãe Do meu anjo da guarda Dos meus santos patronos E de toda a cor de celeste Me consagro Ao bondosíssimo Jesus Com sincero coração E por livre decisão Ao vosso preciosíssimo sangue Com o qual Vós livrastes O mundo inteiro Do pecado Da morte E do inferno Prometo-vos Com o auxílio Da vossa graça E segundo as minhas forças Despertar E fomentar Segundo as minhas possibilidades A devoção Ao vosso preciosíssimo sangue Preço da nossa salvação Afim de que O vosso sangue Adorável Seja por todos Honrado E venerado Quisera eu Por este modo Reparar as minhas infidelidades Para com o preciosíssimo sangue E oferecer-vos Igualmente reparação Por tantos sacrilégios Pelos homens cometidos Contra o preciosíssimo preço Da sua redenção Oxalá Eu pudesse fazer Desaparecer Os meus pecados As minhas friezas E todos os desrespeitos Com que vos ofendi Ao preciosíssimo sangue Oh amantíssimo Jesus Eu vos ofereço O amor A estima E a adoração Que a vossa Mãe Santíssima Os vossos Apóstolos Fieis E todos os santos Renderam Ao vosso Preciosíssimo sangue E vos rogo Queirais esquecer-vos Das minhas infidelidades E friezas passadas E perdoeis A quanto vos ofendem Aspregi-me Ó divino Salvador E bem assim A todos os homens Com o vosso Preciosíssimo sangue Afim de que nós Ó amor crucificado Desde agora E de todo o coração Vos amemos Vos amemos E dignamente honremos O preço Da nossa salvação Amém Oração final Para todos os dias Pai Eterno Eu vos ofereço Pelas mãos puríssimas De Maria O preciosíssimo sangue De vosso Filho A inspiração Dos meus pecados Pela conversão Dos pecadores Pelo alívio Das almas Do pregatório E pelas intenções Da Santa Igreja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém